Oi, a minha profissão já indica exatamente o que eu preciso fazer. O professor de Bar Mitzvah tem que ensinar para os alunos a nossa história, nossa cultura, nossos costumes, nossas leis, ensinar trechos da Torá em orações, as nossas rezas, tanto da manhã, da tarde, da noite, raramente eu vejo algum pai ou alguma mãe dizendo não pode fazer a reza um pouco diferente? Não, a reza é essa, não tem como modificar. Posso acrescentar alguma reza? Bom, poder pode. E vários pais já me disseram, eu já li muitas vezes o Sidur e eu queria acrescentar alguma coisa. E tem pais criativos que escrevem textos fantásticos. Não pode pôr isso em vez da oração tradicional? Não. E pode pôr no meio, mais ou menos, antes de começar o serviço religioso, no fim do serviço religioso, ou antes da leitura da Torá, ou depois da leitura da Torá. Realmente, não são muitos os pais que pedem, mas os que pedem realmente apresentaram orações maravilhosas. O que me surpreendeu foi uma mãe que diz, e posso tirar rezas? Como tirar? Faz parte do serviço religioso, está no Sidur, o livro de orações, mas tem uma frase que eu não aceito. Eu já imaginei o que era. Aquela bênção que fala, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, reino universo, que não me fizeste mulher. É, realmente, sem grandes explicações, é difícil aceitar isso. Mas eu normalmente digo, veja, a maneira de escrever talvez não foi muito feliz, mas a ideia é, uma mulher tem menos obrigações a cumprir do que um homem. Então, os rabinos dizem, então ela pode, nesse meio tempo, colocar muitas coisas que não deve na cabeça. Então, eu prefiro não ser mulher, assim eu não vou pôr nada de errado na minha cabeça. Sabe que elas gostam da explicação? Esta é a explicação. Mas, posso tirar essa frase? Bom, como não era um serviço ortodoxo, eu mostrei que tem livros de oração que não tem. Shelo Asan Isha, que não me fizesse mulher. E a bar mitzah pode ser perfeita, meza o senso abenço. Shalom e o bracha. E aí,